O caso envolveu a rede de lojas de departamentos Havan. De acordo com o processo, uma das unidades no Paraná tinha um contrato de locação com prazo de 20 anos. Segundo a Havan, o acordo era um aluguel de pouco mais de R$ 53 mil, ou 2% do faturamento da loja, devendo prevalecer o que fosse maior. A empresa ajuizou uma ação declaratória de inexistência de débitos, alegando que mesmo com os aluguéis quitados, recebeu uma notificação extrajudicial com a cobrança de mais de R$ 360 mil relativos a ajustes contratuais automáticos que nunca teriam sido cobrados. A locadora alegou em defesa que não seria razoável pressupor que a Havan, sendo uma empresa de grande porte e com experiência no ramo dos negócios, entendesse que a falta de cobrança dos reajustes representaria a renúncia dos valores. Ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça do Paraná entendeu que não seria possível a cobrança retroativa, mas definiu que o reajuste deve ser mantido a partir da notificação enviada para a Havan. O caso chegou ao STJ e o relator do recurso na terceira turma, ministro Vilas Boas Cueva, manteve a decisão do TJ Estadual. O ministro destacou que o locador não gerou a expectativa de que não haveria atualização do aluguel durante todo o período de 20 anos do contrato. Apenas deixou de cobrar os reajustes por cinco anos, demonstrando que somente o valor relativo a este período não seria cobrado. Os ministros também se alientaram que obrigar a empresa imobiliária a deixar de cobrar o reajuste pelos 15 anos ainda restantes do contrato violaria o princípio da boa-fé objetiva. Legenda Adriana Zanotto